Férias sentindo, na imunidade do cedo Quebra na cabeça do posto do corpo e acaba no pé Bebo na ponta do pé Segura a onda, moleque Vamos lá Olha que bonito Voltei nesse fim Foi a saudade que me trouxe com o braço Quero voltar com o meu sonho Tomar umas e outras E caí no bar Foi a saudade que me trouxe com o braço Olha a grafia Tomar umas e outras E caí no bar